Agora, eu bebo mais que ele, mas à vontade, mas você disse aquele bicho a beber álcool, tudo, quem? Eu, eu, é mentira, até chorava, ó pá, a beber álcool, até chorava, ó, aquela canela, E aí, é mentira, por favor. Éério? É estou com um gordo. Não tem escala? Outro? É. É. Obrigado. É Ronda Rota, olha, é Ronda Rota. É pá, muda isso. Estão a dormir sem pé com isso não. Não se queixam. Não se queixam. Tem a máquina bem em treino. Fizeste um trabalho tão bom como fizeres... Fonte... Que a velhinha fonte... Ficou de saudade. E a calora por ela marcada... De noite ao dia... O Chico da Noura... Pai, está um bocado de um desafio. É o vídeo. É o vídeo. É o vídeo. Guimarreiro, Guimarreiro. Maria Albertina, Maria Albertina. E a mula da compartiva... E a mula da compartiva... E a mula da compartiva... De dois coiços no telhado... Oh és tão linda... De dois coiços no telhado... Oh és tão linda... Não acho nada é que esperar... Por causa do Zé da venga... Mas por causa do Zé da venga... Não saber cantar... Um flam... Ah... Du... Du... Pom. Não há condições. Oh Russonão. O cabal vai! Vai cantar lá o cabal russo! Tu estás a deixar que escorreu o vinho para cima de tudo! Foi o pico a sair... e entrou-me o vinho para cima. Não te sinto brilhado na perna! Quem quiser entrar, põe o dedo no ar! Então! Põe o pico do russo! O que quer sair para se divertir? Vai no meu carocha! Pois não há melhor que o carocha do amor! Toda a gente que tu quer, toda a mulher gosta! Se eu fosse um rato, eu ruia, eu ruia! Se eu fosse um rato, eu ruia a tua saia! Ó travadinha, dava-te o certo jeitinho, dava-te o certo jeitinho! E até contigo à praia! Pessoal, muito boa tarde! Agora vamos ouvir os cavalejos... o Roda Ruta! Pessoal, muito boa tarde! Pessoal, muito boa tarde! Pessoal, muito boa tarde! Diz anos de casar! Era uma moça famada! Não sou bem? Categorias de chique! A garraça da namorada! Ai que esperade pra foda, Chico Chico! Ai chico Chico Chico! Ai chico Chico Chico! Ai chico Chico Chico! E agora vamos lá ver, como é que se vamos embubalar? Vamos beber mais um copo, para a moça não se casar. O vento é o que foi ao fome, a esta pequena etapa, que caiu como um copinho. O fogo que é em fome, tem um redor, os veitores, uma poxa. O fogo que é em fome, tem um redor, os veitores, uma poxa. O que temos que ir experimentar é o carro dos olhos. E da outra ele falou-lhe isto. Temos que combinar ali o dia, temos que combinar ali o dia e vamos aí. Temos que estar aí.